É mais um desses casos de torcida organizada e o frentista que foi agredido estava trabalhando, trabalhando e quis apenas separar uma briga de torcedores. Quis apaziguar. O trabalhador foi ferido gravemente, ele teve traumatismo ucraniano e foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. Todos os agressores já foram identificados e um deles está preso. Imagens do circuito de segurança mostram pelo menos seis pessoas vestindo camisa do Goiás, lutando contra o cliente, que estava com uma camisa do Corinthians. O posto de combustíveis fica no Setor Bueno, em Goiânia. O frentista tenta separar a briga, mas é agredido com vários golpes de capacete. Viram um indivíduo com a camisa de uma torcida rival, de outra torcida, tentaram agredir esse homem, tomaram sua camiseta e o frentista foi apenas intervir, foi apenas separar essa briga. E o que ocorreu foi que o frentista foi o que mais apanhou, machucou e teve lesões extremamente graves. O frentista, Luiz Gustavo Ribeiro, foi socorrido e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. O homem com a camisa do Corinthians teve apenas ferimentos leves. Um torcedor do Goiás foi preso em flagrante. Nós conseguimos pegá-lo no momento em que ele já estava se evadindo com mochila, com roupas, ou seja, ele realmente ia tentar fugir. Esse indivíduo cumpre ressaltar que ele já tinha passagem criminal, responde pelo crime de roubo e agora mais essas duas passagens criminais, ou seja, o indivíduo quanto mais na vida do crime. Esse é um fenômeno que tem se repetido em todo o Brasil. Membros de torcidas organizadas atacam torcedores rivais para roubar a camisa do time, apenas para exibir como troféu. Nas redes sociais, existem vários perfis voltados exclusivamente para mostrar imagens das brigas e depois vídeos das camisas sendo destruídas. Este vídeo mostra um torcedor do Goiás sendo atacado por torcedores do Vila Nova em uma distribuidora de bebidas da capital. Eles tiram toda a roupa da vítima, depois colocaram fogo no uniforme. A polícia investiga os perfis e os torcedores que aparecem nas imagens. Já o frentista agredido segue internado no Hugo em estado regular. Ele foi tentar ajudar o cliente e acabou sobrando para ele. E agora a gente está aí, nessa situação delicada.